Olá pessoal, que maravilha, bicho! Mais um videozinho aqui no Media Fan Fórum. Olha só que coisa, bicho! A gente sabe que Michael Jackson em entrevista é algo que não combinava muito bem, né, bicho? Teve a época que ele dava as entrevistas normalmente, depois que ele se isolou um pouco mais, depois que ele não dava mais entrevistas, e enfim. A gente vai se focar aqui em algumas entrevistas, claramente, que ele deu para a televisão, né? Entrevistas filmadas e não para revistas e jornais, enfim. E a gente vai ver um pouco da evolução de como o Michael Jackson foi mudando de acordo com as entrevistas, com o passar dos anos, né? E é claro, de acordo com o interesse que cada entrevistador tinha dele. Porque a gente sabe que com o decorrer dos anos, né, o interesse do público e da mídia em sua música e sua arte acabaram diluindo com o passar dos anos, né? Por conta de outros assuntos que o pessoal preferia abordar, infelizmente. E eu já deixo um aviso aqui que eu não sei se todas as entrevistas vão se manter aqui no vídeo, até porque muitas delas devem ter copyright, que é direitos autorais, e aí eles acabam restringindo o vídeo ou até bloqueando o vídeo no mundo todo. E a gente vai ter que remover, infelizmente. Mas eu vou deixar o link das entrevistas, sem legenda, aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver a entrevista na íntegra ou saber qual é, é claro, né? Bom, uma das primeiras entrevistas do Michael Jackson se deu ainda na década de 70, no ano de 1970, quando o Jackson 5 estourou com as músicas A One Two Back e ABC. Aqui a gente pode ver um Michael muito tímido, né, ainda meio despreparado para responder certas perguntas que eram muito complexas ali do entrevistador, né? E é dessa entrevista aí que o Michael Jackson pegou um trechinho da voz dele e colocou no início da música History, muitos anos depois. Detalhe que ele estava lendo ali uma revista Playboy antes de começar a entrevista, quando eles estavam preparando ali as filmagens. Ainda assim, o Michael não parece de todo confortável, ele parece meio exausto e também meio incomodado ali de ter que ficar respondendo, pensando na resposta para o rapaz. Essa entrevista foi um ano depois para a emissora KNBC, em que o Michael está promovendo o seu primeiro single solo, Got To Be There, no ano de 71. E a seu lado está seu irmão Jack, que é muito mais velho que ele, provavelmente estava ali para dar um auxílio, né, caso o jovem Michael Jackson, ainda muito pequeno, talvez não respondesse, não soubesse responder alguma pergunta. Essa ocasião aí também é bem famosa em documentários e tal, a pessoa costuma comentar muito, porque o entrevistador pergunta duas coisas. Se o single solo significava que ele ia sair do Jackson 5, e o que ele ia fazer caso a voz dele mudasse um dia. Vamos ver. Por um de alguns anos, vamos para 1976, o Michael está dando essa entrevista aí na própria casa da família Jackson e em cima. E a gente sabe que nessa época aí os irmãos haviam saído da gravadora que os lançou, né, a Moon Town, estavam assinando com a CBS, o Michael estava explorando novos horizontes lá para ele, e a gente vê que ele está até bem à vontade nessa entrevista aí, bem empolgado aí com o futuro, né. Hoje a gente já sabe que o Michael não estava tão feliz quanto ele transparecia aí para as câmeras, por conta dele estar sofrendo de como a imprensa e a mídia estavam tratando, né, o público por conta da mudança de aparência, toda aquela chacota que ele recebia dos próprios parentes. Já em 77, com o lançamento do disco do The Jackson's Going Places, o Michael está lá na Austrália no programa Countdown, onde ele dá uma entrevista para o apresentador Molly Meldrum. E é nítido que mesmo com tudo isso acontecendo nos bastidores, agora ele já parece estar um pouco mais relaxado, feliz com o prospecto de estar gravando um filme com a sua mentora Diana Ross, que iria sair um ano depois, e até mesmo com o lançamento do disco Going Places, produzido pelo Gamble e Huff. Já depois que o disco Off The Wall saiu no ano de 1979, o Michael deu uma entrevista à Sylvia Chase, ainda no mesmo ano, né, e você vê que ainda aí o Michael Jackson está bem animado, bem relaxado, bem confortável em responder as perguntas da moça, aonde ele revela que se sente um estranho em meio a pessoas do dia a dia, resposta essa que ele viria a dar em outras entrevistas no futuro, e como ele tem dificuldade em se enturmar sendo quem ele é. Agora, a partir daqui, depois do sucesso do disco Thriller, a gente vê que o Michael começa a ficar um pouquinho mais retraído em algumas perguntas, já usa óculos escuros, tentando ali preservar um pouco, talvez, de sua privacidade, não sei. E, é claro, a extrema fama e a falta de privacidade também nessa época, acabaram refletindo nele. Para Entertainment Tonight, o ano de 1983, a gente vê que o Michael continua relaxado, continua brincando, mas a gente já nota ele um pouco mais reservado, um pouco mais desconfiado, talvez, com as perguntas. Porém, a pauta permanece a mesma, como ele lida com multidões de fãs, como ele lida com aquela fama em excesso, como ele se sente no palco e tudo mais. Quando você vai sobre a escrita, o que acontece? Crianças vêm nos momentos estranhos. Eu poderia estar passando no parque ou algo, e ele vai te atingir. Não é um momento set que eu escrevo. Onde você acha que o herói veio? Oh, Deus. Aquele idade, você está 24? 30. 30? Não, 30. Agora pulando para uma entrevista da revista Ebony, no ano de 1987, uns meses depois do lançamento do álbum Bad. Nessa época, muitas das manchetes negativas sobre o Michael Jackson já estavam circulando. O Michael ainda parece bem animado, porém, agora muito mais retraído, mas ainda assim está feliz em responder algumas perguntas do entrevistador a respeito de faixas do disco Bad. Porém, o tópico já foi gradualmente migrando para o que ele achava dessas notícias negativas e tudo mais. Um ano depois o Michael já impunha muito mais restrições ali e limite de tempo, de perguntas em suas entrevistas. E em grande parte do interesse da entrevistadora ou da emissora, enfim, de saber coisas que ele não tinha interesse em comentar. No ano de 1988, mais uma vez com o Molly Meldrum, só que dessa vez para o programa 60 Minutes, o Michael concordou em dar entrevista para ele, porém, como eu já mencionei, impondo ali várias restrições de tempo, inclusive mantendo-se ao lado de Frank Dillio, que era seu empresário na época e serviu ali como um guarda-costas dele durante a entrevista. E, novamente, a pauta acaba ali migrando para as manchetes negativas, o que o Michael Jackson acha disso, se isso magoa ele, até que o próprio Frank, inclusive, como a gente vai ver aí, se posiciona em frente ao Michael. A parte de algumas aparições em cerimônias de premiações e até programas de TV, o grande foco, a gente sabe, depois veio em 1993 para a apresentadora Oprah Winfrey, que, inclusive, é a entrevista até hoje mais assistida da história, que aconteceu ao vivo lá no seu rancho Neverland, contando com 62 milhões de americanos sintonizando ao mesmo tempo a entrevista e mais 28 milhões no mundo todo. Bom, e se a gente for levantar de 88 até este ano, o grande foco já não estava mais na música, na arte do Michael Jackson. A imprensa noticiava muito sua mudança de cor, suas plásticas, seu comportamento considerado estranho e excêntrico, e essa entrevista marcou a ocasião em que ele revelou ao mundo que sofria da doença de pele chamada vitíligo. Eu sempre fui para a vida de sonhão. Você did? Sim. A partir de qual age? Oh, muito pouco. 8, 9. Quando você primeiro se tornou famosa? Sim. Eu sou uma Black-american. Eu sou prudido a ser uma Black-american. Eu sou prudido de meu rosto. Eu sou prudido de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu tenho um descanso de quem eu sou. Eu tenho um descanso de que destrua a pigmentação do seu. É algo que eu não posso ajudar. Ok? Mas quando as pessoas fazem histórias que eu não quero ser quem eu sou, isso me suja. Seis meses depois dessa entrevista, surgiram as primeiras acusações que o Michael Jackson recebeu. E aí, é claro, o mundo não queria mais saber de outra coisa, a não ser se era verdade, se não era, o que ele achava disso tudo. A partir daí, o Michael se tornou, obviamente, muito mais resistente a entrevistas. Até para divulgar o seu álbum History, em algumas entrevistas, ele já aparentava estar meio retraído, meio ali quietinho na dele. A não ser, é claro, no dia que ele estava ao lado de sua então esposa Lisa Marie Presley, no Prime Time com a Diane Sawyer, em 1995. Aqui, é claro, o Michael estava ao lado de sua esposa, então ele estava muito bem descontraído, estava brincando o tempo todo, fazendo graça das perguntas da Diane. Mas, é claro, embora eles tenham comentado um pouco sobre os lançamentos recentes ali do álbum History, como o They Don't Care About Us, o History Teaser, o grande foco, o grande interesse, né, estava no casamento, e, é claro, na posição de Michael Jackson, quanto às acusações que ele havia recebido dois anos antes. Did you ever, as this young boy said you did, did you ever engage, fondle, have sexual contact with this child or any other child? Never, ever. I could never harm a child or anyone. It's not in my heart, it's not who I am, and it's not what I meant, I'm not even interested in that. The idea just isn't fair. What they put me through, because there wasn't one piece of information that says I did that. In any way, they turned my room upside down, went through all my books, all my videotapes, all my private things, and they found nothing, 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 that can say Michael Jackson did this. Nothing. But let me ask you a couple of questions. Still, nothing. Let me ask you a couple of questions. Nothing, nothing, nothing. Nothing. I got nothing. Pulando alguns anos para 1997, o Michael já havia tido seu primeiro filho, Prince, e toda a atenção da imprensa e do público, mais uma vez, deixava de estar em sua arte e todo mundo queria saber quem era o menino, com quem era a mãe e tudo mais, né? Aqui o Michael está bem comunicativo, mas ele expressa muito de seu desprazer aí com a imprensa, né? Principalmente com os tabloides, com os paparazzi e o quanto ele sofria com tudo isso. Nessa ocasião, ele estava em Paris, na França, e abriu essa oportunidade para a Barbara Walters. A partir daí, o Michael deu pequenas entrevistas ali para divulgar seu disco Invincible e também o especial de 30 anos de carreira lá em Nova York. Então, o grande foco, na verdade, veio só em 2003, quando ele permitiu que o jornalista Martin Bashir passasse um tempo com ele em sua casa, saindo com ele e tudo mais, gravando o Living with Michael Jackson. Embora tenha textos até interessantes em que o Michael diz como compõe, explica como cria seus filhos e alguns traumas de infância, tudo isso acabou sendo manipulado enquanto o Bashir fazia comentários em cima das imagens totalmente negativos e pejorativos, passando a ideia para o telespectador uma ideia contrária que o Michael Jackson estava passando em câmera. Infelizmente, esse documentário foi o principal recurso ali que levou para as novas acusações que o Michael Jackson veio a receber em 2003 e 2004, sendo absolvido de todas elas em 2005. depois do julgamento de 2005, Michael se isolou mais uma vez, foi para o Oriente Médio, foi para a Irlanda, como a gente já sabe, então a sua última entrevista em vida ele deu em 2006 para o programa Access Hollywood quando ele estava trabalhando na Irlanda com o Will I Am em algumas ideias de som e tudo mais, porém, mais uma vez, restringindo o acesso, dizendo que ele não queria que fizessem muitas perguntas, queria apenas que a equipe de reportagem ficasse ali assistindo a eles trabalhar. Inclusive é dito que a música que o Michael aparece ouvindo com o Will I Am nessa ocasião seria I'm Still The King, que até hoje está aí em posse do Will I Am e ele disse que não vai soltar de maneira nenhuma. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, é claro que a gente não vai falar de todas as entrevistas do Michael Jackson, eu peguei aí uma de cada época, duas de cada época, para a gente ver como o Michael Jackson no decorrer dos anos foi mudando em frente às câmeras ali, ficando obviamente um pouco mais desanimado, digamos assim, por conta do interesse do público ser outro ou até o interesse do público não, o interesse mais do entrevistador porque os fãs queriam realmente saber do que se interessava. Espero que vocês tenham gostado, eu sou o Daniel Jackson, se inscreva, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Brigadão, foi!